Fazer parte da família de Deus é um grande privilégio e por isso queremos fazer este amor ser conhecido em cada continente. Nós somos tementes a Deus, nós somos patrocinadores e a Lara desde que nasceu, ela também já é uma patrocinadora. E ela tem um compromisso nessa terra, com o nosso Deus, de estar levando a palavra do Senhor. Eu via que o trabalho que eu já estava fazendo era muito pequeno, mas eu entendi que através do patrocínio eu poderia fazer algo maior. É você olhar para o próximo como Jesus olhava, é você buscar através da sua vida, você ser um canal de bênçãos, né? Para Deus alcançar outras pessoas também, quero ser mais útil para Ele, o máximo que eu conseguir. A semente pode até ser pequena, mas quando cai em solo fértil, se transforma em algo grande e viçoso. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando cresce dentro do nosso coração, produz coisas lindas. Meu nome é Jesus Ismael Guerra. Eu conhecia a palavra de Deus através do show da fé. Eu assistia na cadeia. Erros da minha vida me levaram à cadeia. Eu usava drogas, gastava todo o meu dinheiro no que não era pão. E por meio desse ministério, pude conhecer a palavra de Deus. E agradeço muito as pessoas que, com o pastor e o missionário R. R. Soares, levam a palavra de Deus a todo mundo de diferentes formas. E quero agradecer a Deus porque, nesses momentos, estou servindo na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Buenos Aires. Deus tem me abençoado grandemente em todas as áreas da minha vida. E estou aprendendo mais e mais o que é a palavra de Deus. E agradecido, eu quero incentivar você para que também possa ser parte deste ministério, que possa ajudar com patrocínio, que possa ajudar neste ministério tão bonito, tão formoso que Deus coloca em nossas mãos, para que possamos levar a sua palavra a todo mundo, em cada lugar. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Jesus não veio condenar, mas salvar os perdidos. Todos podem ganhar uma nova vida quando olham para a cruz. E essa é a nossa missão. Levar a salvação aos quatro cantos da terra.